Então eu falei, nossa, esse irmão aqui já que conectou aqui nessa frequência eu vou chamar ele pra gente fazer uma live relâmpago, né? De ontem pra hoje. Tá, pum, né? Bora, bora, bora. Então, bora. Boa. Gratidão aí. Desculpa até ter colocado um pouquinho de urgência, né? Porque à noite eu também não poderia hoje. Maravilha, meu irmão. Tem um amigo meu de Uberlândia que chama isso de sincrodestino. Sincrodestino. Eu assisti esses dias não sei se você conhece o Trigueirinho um irmão que já fez a passagem. Ele falava a respeito do destino e o pré-destino, né? O pré-destino são coisas que a gente não tem muito como mudar, mas o que o destino a gente consegue mudar em algumas coisas com o nosso livre-arbítrio e que o nosso livre-arbítrio a gente saiba empregar da melhor forma possível e sincronizamos de estar aqui. Arroa. Arroa. Meu irmão, gostaria inicialmente de te apresentar para os nossos seguidores, para os meus seguidores, contar um pouco do seu trabalho que você realiza com o Tantra. Acompanhei uma live onde você ensinava junto com mais uma outra terapeuta, alguns movimentos tântricos. eu ainda não, junto com os meus alunos, assim, eu não trabalho e não é a proposta do meu curso, mas eu quero que você explique um pouco também do seu trabalho, quais são as dificuldades hoje que os homens estão enfrentando, na sua opinião. Tá, bora então. Meu nome é Renan. Depois que eu fiz a iniciação no Tantra, assim, a gente ganha um nome de busca, né? Todo mundo que faz a... Tá perfeito me ouvindo? Perfeito, pode falar. Então tá. Todo mundo que faz alguma iniciação, assim, em alguma... em alguma escola, nessas do Tantra, ganha como se fosse um nome que é dado, assim, como o Sanyas. E é um nome de busca. É como se fosse, assim, a partir daquele momento, você, aquele seu antigo, morreu, né? E você começa a buscar algo novo, meio que a partir desse nome. Então me deram um Sanyas de Pak Shodin e eu meio que peguei só parte dele, peguei só o Shodin, porque em algum lugar eu não conseguia, tipo assim, negar o que eu já tinha, sabe? Eu não sou Renan mais, não, eu sou Renan assim. Então eu peguei só o Shodin e acabei, assim, hoje, esse mundo aí nosso me colocou como Renan Shodin. Sou natural de São Paulo e moro em Belo Horizonte. Tem um tempinho, já tem uns três meses que eu moro aqui. Morava em Uberlândia antes, atendia lá também. E tem mais ou menos um ano e meio que eu atendo com terapia tântrica, né? Há um pouco mais de tempo eu estudo sobre essa... Esse nosso instrumento, né, de conexão com essa dimensão aqui material. Porque o corpo, pra mim, e pro Tantra, como um todo, assim, é o nosso principal instrumento de conexão com essa dimensão que a gente está vivendo, né? Porque o que diferencia um pouco, eu vejo, o Tantra das demais filosofias ou escopulas de espiritualidade e coisa do tipo é que o Tantra não nega o corpo. Se você for parar pra pensar aí, a maioria das filosofias, religiões, colocam que pra gente poder acender, né, pra gente poder ter uma iluminação ou coisa do tipo, a gente tem que negar a matéria, né? A gente tem que negar o corpo, negar o... Mais ou menos. Negar o corpo. Essas linhas, eu sou bem... Acho que é uma coisa muito contraditória. Se a gente está aqui, eu acredito que a gente tem que saber lidar com todo o potencial que a gente tem, tanto aqui quanto em outros níveis. No nível mais denso que seria o material quanto os níveis mais sutis, os espirituais. Isso. Mas, assim, eu não sei se você concorda com isso, mas a maioria das escolas, assim, vai ter autoconhecimento, ascensão espiritual, pregam que a gente tem que negar o material, né? Que o que é realmente... É se livrar, né? Acho que aprender a comunidade de uma forma pra se livrar, né? Pra gente se sutilizar tanto e acaba sofrendo na matéria pra que isso aconteça, né? E pra mim, e na minha concepção, Renan, buscador, assim, e pelo que eu vejo quando estudando tantra, não é isso, né? É a gente utilizar, olhar pra essa dimensão aqui da matéria, entendê-la como algo divino também, e utilizar da melhor maneira isso que a gente tem pra poder ascender, né? Pra poder conhecer. Tá todo mundo buscando. E se eu tô aqui nessa dimensão com esse corpo, é esse canal que eu tenho que usar. não ficar tentando sair daqui. E isso conectando com essa coisa do homem, além do... Eu trabalho com tantra tanto com homem e com mulheres, né? Tantra terapia, massagem e tal. Só que fazendo um link com esse trabalho dos homens, de masculinidade tóxica e tal, o que eu percebo que a maioria de nós, homens, a gente foi ensinado a não acessar isso do corpo, né? O homem, ele vê muito o corpo do outro. O próprio corpo, a gente não é ensinado a tomar cuidado, a tratar o nosso próprio corpo como um templo sagrado, como algo divino. O homem, por si só, a experiência dele nessa dimensão é colocada como uma experiência pra fora. O nosso próprio órgão genital, diferente da mulher que é pra dentro, o nosso é pra fora. Então, meio que se coloca que o homem, pra ele poder alcançar a sua plenitude do que é ser homem, é sempre coisa externa. Então, o cara tem que ser guerreiro, o cara tem que ser explorador, o cara tem que construir, o cara... Tudo que é pra dentro, né? Que é algo assim mais relacionado ao feminino. Então, como a gente tá sempre nessa... Tanto o homem quanto a mulher, a gente, a sociedade coloca a gente pra sempre estar num caminho pra fora, pra fora, e mais, e mais, e mais, como é que eu vou me conectar com o meu corpo? Que é a coisa mais simples que eu tenho aqui se eu tô sempre sendo estimulado a ir pra fora. Né? Aí, nesse meu caminho com... de ter essa honra e de poder facilitar algumas rodas e discussão de masculino, eu coloco essa... esse lugar de que a gente tem que olhar um pouco mais pra dentro. Sair daquelas características que o Paz de Arcado colocou na gente do que é ser homem, né? Sair disso e acessar o que é feminino. E feminino, a gente tem que desassociar do que da mulher, né? Boa. Mas fala, me fala um pouquinho, assim. se você deixar, eu vou ficar falando aqui loucamente. Fala um pouquinho de você também aí. Perfeito. Gratidão pela sua partilha. Faz todo sentido dentro do que você fala. O seu trabalho, ele vai pra uma linha de uma outra escola, vamos dizer assim. Porque eu meio que misturei várias linhas no meu caminhar, na minha busca, tanto na linha do hermetismo quanto nas rodas xamânicas. Eu também faço algumas rodas sobre sagrado masculino. e eu vejo que a gente realmente não teve essa educação de partilhar uma busca de uma sexualidade com alguma maneira que essa seja uma referência positiva. A gente acaba entrando numa sexualidade do que é o convencional da sociedade. Eu mesmo tinha muitos conflitos internos em mim quando eu comecei a me trabalhar nesse aspecto. Onde em uma das minhas viagens astrais eu até me vi separado do meu falo. a minha busca espiritual ela já estava muito mais sutilizada em alguns aspectos nos chakras mais pra cima e o meu falo na época eu vi ele num solo árido sabe? Num solo onde não tinha uma um cuidado era usado de uma forma muito animalesca vamos dizer assim e eu acho que nesse momento a gente tem a oportunidade até falando um pouco da cosmogênese dentro dos níveis de evolução que a gente vive na terra a gente tem a capacidade hoje de sair porque na nossa evolução humana a gente também pegou um pouco da evolução do que o animal tinha que ter se trabalhado no nível os animais estavam num nível de um a sete eles tinham só evoluído cinco níveis e a gente absorveu os outros dois níveis na nossa missão e agora a gente tem a possibilidade também a gente está no mesmo nível de evolução que a gente está em evoluir os cinco níveis e tem mais dois só que para evoluir esses dois outros níveis a gente tem a possibilidade de sutilizar de se desligar dessa evolução que foi uma coisa mais animal para a gente sutilizar também a nossa parte animal dos instintos da sexualidade e tudo mais só que a gente tem que mudar de frequência para isso eu proponho no meu curso a gente fazer uma purificação e aí então começar a fazer alguns tipos de exercício que também são relacionados a tanta que são coisas que depois eu pretendo fazer na verdade já faço até a Devagita a Gita ela é uma das pessoas que eu tenho uma parceria que depois que as pessoas saem do meu curso depois que as pessoas saem do meu curso eu proponho que as pessoas comecem a fazer os exercícios que ela propõe também depois de ter se meio que desapegado dessa se purificado se desapegado mas na verdade é uma mudança de frequência mesmo desses chakras para deixar de ser tão animal para a gente começar a buscar uma sexualidade mais divina eu também enxergo a materialidade eu acredito muito que a gente tem nesse momento como enxergar a matéria como divina não achar que Deus está lá em cima Deus está aqui Deus está em mim Deus está em você está no celular está nessa conexão está em tudo e a sexualidade é um presente a sexualidade a gente pode acessar níveis incríveis graças a Deus e também essa questão de saber olhar para dentro quem tem esse costume de saber se autoanalisar de ir para dentro que é um movimento mais feminino do próprio auto acolhimento não só nesse momento que é muito difícil que a humanidade está passando quem tem essa dinâmica na vida já consegue agora todo mundo tem que ir para sua casa só que eu convido as pessoas a fazerem uma casa um pouco mais para dentro ainda e ainda um pouco mais profunda que é a parte de se conectar com as nossas partes animais e eu proponho fazer isso dentro de uma alquimia da astrologia fazendo durante um ciclo lunar que a gente vai começar hoje hoje à noite por exemplo o sol já está em todo é hoje o sol já está em toro desde sábado e hoje à noite a lua vai começar a crescer em toro também que é o toro o toro é o signo também da procriação que está totalmente ligada à lua e também a conexão com nossas águas internas com as emoções com o efluvio astral e tudo mais você tem alguma coisa que no Tantra fale um pouco a respeito disso também é uma conversa que meio tipo pra gente trocar um pouco disso que tem algumas coisas do Tantra que eu não me aprofundei tanto e eu queria saber mais disso também é primeiro eu achei muito legal quando você falou da Devagita que eu acompanho já acompanho o trabalho dela eu acho muito legal não a conheço mas eu sei que ela tem da mesma escola mais ou menos que eu tive e já acompanho e é sensacional então todo mundo mesmo que tiver uma oportunidade de passar por qualquer tipo de experiência do Tantra ainda mais com terapeutas que já estão no caminho há bastante tempo é incrível e eu estou tentando ver se eu consigo associar algo do Tantra com a astrologia como você está falando acho que a astrologia a astrologia védica é um pouco diferente da que a gente estuda convencionalmente aqui no ocidente não eu estudo a convencional mas o Tantra também pode vir de uma linha mais védica entendi é que eu gosto bastante de astrologia então a gente poderia até discorrer sobre isso mas vamos buscar uma questão dessa objetividade eu acho que o que o Tantra pode ter algum tipo de semelhança com a astrologia é o reconhecimento dos elementos do próprio corpo a gente conseguir através do contato com o corpo se você for fazer alguma conexão com a astrologia o corpo é como se fosse mais os signos de terra talvez aí touro capricórnio e virgem só que aí todos os elementos eles vão se complementando e eu acho que no nosso corpo é a mesma situação se eu tiver com os doshas com os doshas e tal se eu tiver muita terra mas não tiver água tiver muito fogo não tiver ar você fica num lugar que sabe então o que eu acho de legal de conexão da astrologia com o Tantra é que busca esse equilíbrio do nosso corpo sabe tudo 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 parte pra mim tudo parte do corpo eu tava lendo um livro um dia desses de bioenergética até que acabar de ler essas coisas é eles falam que a nossa própria consciência ela vem através do corpo né porque quando eu nasço eu não tenho uma concepção mental de tudo isso que a gente já tem né a gente vai meio que criando esses conceitos essas coisas através da nossa relação com a matéria né então tudo vem através do corpo não tem como eu falar tudo mesmo se eu pegar e falar o som você tá me falando você tá me falando a sua fala ela só existe pra mim porque ela é matéria em algum lugar ela bate nos meus tímpanos é uma frequência tudo nessa dimensão é matéria então eu consigo ver essa essa analogia assim do equilíbrio né do perfeito mas não fala nunca ouvi falar de alguma coisa específica assim posso até dar uma procurada entendi eu fiz uma uma experiência comigo mesmo onde eu vi um pouco da relação da lua na minha sexualidade no momento onde eu fiz um um movimento de ficar casto eu fiquei durante alguns meses casto e eu tava fazendo procurei fazer alguns exercícios tântricos também mas sem muita instrução e eu vi que não tava dando certo eu tava fazendo cagada e aí resolvi falar quer saber eu não vou fazer nada eu vou ficar só observando então eu fiquei quatro, cinco meses até eu voltar a ter algum tipo de relação sexual aonde eu percebi que uma vez por lua o meu próprio corpo ele tinha a necessidade de também expelir a energia de procriação que no homem é através de espermatozoite então por por polos noturnos dos meus sonhos que nem acontecia quando a gente era jovem que a gente também não tinha tanto estímulo sexual acontecia começou a acontecer comigo eu comecei a apenas observar e uma quando a lua tava minguando dois, três dias antes da lua minguar que é quando as águas estão precisando ser liberadas esse efluvio astral no meu corpo refletia que eu também tinha que liberar assim como as mulheres uma vez por lua precisa liberar sua energia de procriação que é a menstruação e o homem é através da ejaculação né e isso foi muito importante pra mim porque foi uma purificação forte porque a cada vez que eu tava só observando sem estimular parece que existe uma inteligência natural das coisas de ir buscando uma frequência de se sublimar quando você não estimula tanto pra como a sociedade faz eu já morava numa comunidade holística então a minha a gente não tinha tv já não tinha muita coisa de estimular tanto a sexualidade como a sociedade coloca na tv ou na mídia em todos os outros canais de acesso e eu tinha muito menos isso e existia uma inteligência que a gente meditava bastante eu acho que a inteligência da natureza dessa frequência e se utilizando isso se apresentou pra mim nos sonhos porque quando eu ia ter esse polos noturno os primeiros sonhos eles eram muito mais pornográficos muito mais pesados e aí nos outros sonhos eles foram ficando muito mais carinhosos muito mais amorosos entendeu eu lembro que o último é o meu subconsciente eu acho que até escolheu uma uma mulher que ela conduzia o sagrado feminino e eu lembro que eu fazia um carinho só no cabelo dela e eu sentia como uma seda mesmo o cabelo dela e foi uma coisa de uma pureza que tipo eu tava em outro pleno astral mesmo e aquilo energeticamente em mim no corpo causou esse polos noturno por um carinho sabe então eu acredito que a gente tenha muito essa possibilidade de ressignificar e eu ainda acho que o Tantra ele saindo dessa sexualidade convencional do que a gente vive dessa coisa bem animal de muito estímulo não que não tenha o seu valor claro teve durante muito tempo o seu valor tanto que a gente só existe provavelmente porque isso aconteceu mas eu acho que a gente vive no momento da terra hoje esse novo gestar da nova era a gente também aprende a sublimar isso sabe não sei se no Tantra você já ouviu alguma coisa parecida algum tipo de coisa assim porque isso foi intuitivo meu quando eu comecei eu falei não vou fazer mais nada de Tantra porque eu também não estava sabendo fazer direito não só do Tantra era um estudo do Reich sabe William Reich é o livro que eu falei um dos que eu estou lendo que eu estou tendo um pouco de dificuldade até porque é meio pesada a leitura é o das coraças musculares do caráter nossa você começa a ler aquele negócio e fala mano eu sou um jumento porque você não entende nada que o cara está falando é muito difícil ah somos né sim mas assim é muito só que assim pra mim é isso que me estimula nossa não estou entendendo nada eu tenho que entender esse negócio aí você pega e lê um parágrafo cinco vezes até entender você fala não é possível que o cara escreveu alguma coisa e o cara tirou o negócio do zero que eu não consigo entender o que o cara escreveu tipo assim aonde eu está isso aí eu fico ele também é um cara muito ele é um cara incrível né ele é um cara de uma mente que acho que pra gente acompanhar o repertório que ele tem pra trazer acho que cada palavra traz um peso muito grande pra gente entender as entrelinhas realmente na época que eu estudava ele eu vi que eu não tinha capacidade mesmo e falei quer saber se você não sabe o que fazer não faz nada fica quieto e aí eu fui foi por aí que eu comecei esse estudo aí comigo na época mas ele é foda mas foi só uma eu estou brincando assim só uma provocação na verdade isso que você está falando do tantra dos toques não se tocar e tal pra mim no tantra o que é mais importante independente de toque independente de de massagem independente de qualquer coisa é saber transitar nesses mundos é saber é a gente aprender que a gente pode sim acessar o denso só que não se apegar porque é isso pra mim a gente está nessa dimensão aqui pra experienciar tudo que ela está aqui pra trazer pra gente então se existe o denso você vai lá experienciar existe esperbo experienciar sim experienciar sim eu experiencio o denso entro em contato com ele não me apego e vou direciono vou pra outro lugar experiencio aquilo que pra mim a grande mazela do ser humano está em está em se apegar às situações às experiências e aos objetos porque a gente está aqui pra experimentar as coisas então o tantra me ensinou muito isso porque aí tem muita gente que fala não, você é terapeuta tântico então você vive no zen você só vive meditando você já sublimou totalmente a sexualidade você não transa mais agora é só namastê muito pelo contrário é que eu aprendi eu aprendi a transitar nos mundos isso pra mim é o tantra isso pra mim é o maior ensinamento do tantra é isso eu consegui entender que tudo é experiência e que o meu canal pra essa experiência essa dimensão é o meu corpo então tudo pode tudo pode se eu não tiver acabando com aquela coisa que o meu direito acaba quando começa o direito do outro se eu não estiver sendo se eu não estiver sendo abusivo se eu não estiver danificando algo de outra pessoa se eu não estiver entrando no lugar de outra pessoa eu posso fazer o que eu quiser é que assim pra eu descer aqui pra você descer aqui você teve que descer num corpo específico o 3D ele faz parte da estrutura necessária pra gente poder estar aqui então nessa dimensão você escolheu nascer num corpo de teoricamente homem branco dos olhos claros só pra poder vivenciar o que é ser um homem branco e eu nessa experiência a mesma coisa eu nasci desse jeito pra experienciar o que é isso depois nas próximas eu vou nascer de outra maneira pra experienciar o que é outra maneira e isso que você falou da natureza que a natureza realmente faz com que a gente muitas vezes sem nenhum tipo de estímulo entre no flow dela isso com certeza é que a gente tá sendo o tempo todo sempre estimulado mentalmente a fazer coisas o tempo todo é isso a gente tá muito no masculino a gente tá muito no masculino não tá no simplesmente deixar as coisas acontecer e o deixar acontecer não é passividade é simplesmente fazer as coisas através do que internamente você realmente quer não através de um estímulo externo e se a gente para pra pensar medita sente realmente o coração você consegue entender o que é isso sabe a gente tem que acessar mais o feminino mesmo acessar mais o interior para poder colocar esse interior para fora chegou uma ligação desculpa só chegou uma ligação bem no meio da nossa live eu esqueci de colocar meu celular não perturbe aqui ó desculpe só perdi cara perfeito acho que esse movimento de a gente achar o feminino em nós é também uma uma própria proposta do que a gente tem na sociedade para o novo para a nova era né que a gente sair da frequência do patriarcado para uma matrilinearidade ou para o matriarcal não sei qual seria o nome mais mais forte dentro do sagrado feminismo que a gente pode também acessar no homem em nós mas é assim da gente saber se acolher da gente saber olhar para dentro esse próprio movimento do vá para casa né fique em casa o que que é que casa que a gente tem que qual que é qual que é esse significado o que que está significando cara você olhar para a sua própria casa sua casa interior a nova era dentro da era de aquário tipo mudou dentro da terra existem algumas comunidades também de intraterrenos que o polo que estava regendo o planeta era masculino e agora é feminino isso quando falavam que o polo dentro das profecias falavam o polo da terra vai mudar que algumas pessoas achavam que ia ser o polo magnético do positivo e negativo que achavam que os polos iam se inverter que ia acontecer os cataclismos por causa disso ia ter maremoto porque ia assim acontecer é tipo num nível muito mais sutil da gente entender que a gente também tem que ser mais feminino e a gente é a gente que sabe um pouco disso acho que dentro desse nível desse momento na verdade não do nível mas do momento que a gente vive a gente ainda vai ter se a gente foi preparado no fim da velha era para aprender esse tipo de coisa para que a gente também consiga ajudar mais pessoas nesse novo movimento da própria terra eu acho que a gente foi lá em cima falou quem que está pronto para entender determinadas coisas porque a gente acho que precisavam criar uma certa massa crítica ali para ajudar as pessoas que vão chegar porque todas essas pessoas que vão viver a possibilidade de uma nova era na terra que ainda estava no corre-corre da vida vão precisar aprender essas técnicas que a gente sabe tanto de meditação quanto de a meditação eu acho que é uma das principais porque como é que a gente vai para dentro da gente mesmo no meu ponto de vista é através da meditação eu proponho 10 práticas de meditação durante a lua que a gente vai viver agora de touro só para a gente se conectar com isso e ir sublimando com várias questões de purificação para a gente mudar essa frequência mas também entrar para dentro e expandir a nossa consciência também mental vai ser uma época muito mais hermética no sincronário da paz que é o calendário maia mostra que a gente a onda encantada que é o período que a gente vai viver um fractal de tempo agora de 13 anos é a expansão da mente também que é num selo branco os selos brancos eles têm a conexão com a mente que é o ar então a gente ir para dentro para mudar essa frequência dentro da gente tanto na sexualidade quanto na nossa mente e a astrologia também nos mostra que a gente vive numa era durante 36 anos de regência de Saturno que é se conectar com a Terra Saturno é o planeta que conecta o nosso chakra com o chakra da Terra então é que a gente entenda como a gente tem que se conectar com a Terra que é uma das coisas que eu proponho também e o tanto saindo dos movimentos da sexualidade animal as minas do mundo holístico aí fala amigo vocês têm que mudar essa frequência cara e não sei o que e mudar eu acho que o tantra vai ajudar muito a gente achar aonde que vai ser esse ponto primeiro se acolhendo nesse nível animal acolher o animal que existe dentro da gente saber quando tem que soltar o animal quando tem que ir para um nível mais sutil o outro é um nível mais denso para a gente galgar em todo esse caminho deixa eu ver quanto tempo aqui a gente ainda tem 25 minutos ainda temos um bom tempo bastante tempo então tá é porque uma das coisas legais partindo para a prática que o tantra me ensinou e que é um caminho muito legal para as pessoas aprenderem a transitar pelos mundos é primeiro entender que essa energia da sexualidade digamos assim vai a grosso modo o tesão esse tesão que vem do nada que a gente já associa com vontade de entrar numa relação sexual de transar ele é uma como se fosse uma faísca da energia divina acendendo a gente então quando vem esse tesão que a gente sente lá embaixo a gente sente lá no mulatara no chakra sexual o primeiro o primeiro pensamento que vem nosso primeiro impulso é para a relação sexual é para não preciso colocar isso para fora se você se a gente estiver sempre conectado com isso na hora que vier esse impulso eu ir para uma relação sexual você nunca vai usar dessa energia para uma ascensão dela você nunca vai fazer com que essa energia vá transcendendo para o resto do seu corpo então o que o tantra e as massagens e as terapias facilitam na prática isso a gente despertar ou despertar através dos toques dos estímulos ou quando sentir essa energia que nada mais é do que uma faísca que vem da conexão da terra com o mulatara na gente para a gente sentir isso através de respirações através de meditações ativas através de de práticas corporais a gente canalizar essa energia para outro tipo de expansão corporal para não ficar ali como você falou no animalesco então isso que eu acho legal para mim isso foi uma das coisas mais importantes na prática porque a gente é ensinado assim a reconhecer essa energia só como uma função sexual e utilizar isso no momento para ir para o fight e não você pode pegar sentir isso e falar opa olha que legal que eu estou sentindo pega senta e olha respira puxa coloca uma intenção mesmo sabe joga a sua respiração coloca a intenção lá naquela região e respira você vai ver o quanto você consegue se nutrir essa energia sabe você suga ela mesmo se nutre você vai sentindo o corpo inteiro pulsando e na prática sexual com o outro é a mesma coisa quando você começar a entrar numa numa troca com alguém eu gosto de falar esquece um pouco os dois esquece um pouco que tem genital sabe a genital é uma das partes do nosso corpo cara se você for ver é uma das menores assim o maior que seja você fala não porque é o meu não mas é menor do que o resto do seu corpo como um todo né então explora o seu próprio corpo o homem não foi ensinado a isso o nosso sexo ele é pautado no pênis no falo como você falou no língua então a gente aprende a ter prazer só por ali cara nosso corpo inteiro é sensorial você pode sentir prazer pelo seu corpo inteiro então veio aquela coisa através do muladara e como é que chama o segundo chakra santo nunca esqueço nunca lembro suaz suaz é é que eu me conecto mais com cores o vermelho e o laranja na hora que começa a subir ali que veio a conexão da terra do muladara e veio aquela coisa da sexualidade do laranja ou do suaz enfim é respirar deixa eu achar o nome aqui é é respirar isso quando eu falo respirar a gente não tá a gente ainda não consegue entender a grandeza das pessoas da a potência que é o respirar cara a potência que é que te traz você respirar mesmo essa energia e nutrir o seu corpo dela então na prática sexual a mesma coisa explorar isso explorar o seu corpo inteiro quando você sentir esse tesão sentir essa coisa assim quando estiver com outra pessoa se não tiver você aprende a se tocar e respirar essa energia e se nutrindo você só agora quando estiver com outra pessoa que é uma prática legal também é explorar o corpo da pessoa e o seu muito além dos toques padrões que você usa isso é uma técnica bem simples mas que tem uma eficiência enorme porque já começa a desconstruir começa a desconstruir todo o padrão mental que você tem de que conectei com essa energia vital é relação sexual não essa energia vital é uma benção é um start uma faísca da terra falando se movimenta estou te dando um impulso de energia usa isso para alguma coisa sabe portanto ensina a gente bastante essa percepção e eu particularmente gosto muito eu tinha visto isso perfeito sim eu faço alguns exercícios comigo mesmo de fugir de uma de uma masturbação assim vamos dizer assim eu vou faço um exercício de auto amor saindo da coisa falocêntrica quando eu acho que eu tenho principalmente faço isso naquela época na época da da lua minguante principalmente que é quando eu acredito que a gente tenha que dar vazão também para os nossos fluxos líquidos e astrais mas quando eu sou um cara que estou solteiro hoje em dia e não tenho uma relação hoje com principalmente em quarentena com alguma mulher então eu eu falo eu crio um próprio ritual meu sabe eu falo eu não vou não é que eu vou me masturbar eu vou me amar então eu tipo vou me explorar de várias questões eu já vi você falando de utilizar alguns olhos não sei o que uma das coisas que eu utilizo muito é a babosa sabe a babosa que tem babosa ela tem um poder de regeneração muito forte a babosa a babosa é maravilhosa assim e para passar no corpo inteiro assim para a gente ativar a sexualidade que passa o corpo inteiro assim e se beijar e se amar sabe e depois pensar se vai tipo ir para um movimento mais de masturbação ou não e sentir aquele momento e fazer um ritual com você sabe tipo sair daquela história de ah eu vou tipo dar uma tô pensando porque eu acho que a gente o negócio é ter um pé de babosa aí com várias com várias espadas aí porque a babosa é maravilhosa para várias coisas né então até para a babosa para babosa me dar coceira se deixar a babosa secar ela dá coceira realmente ela tem que sempre estar sendo alimentada com um pouco de água porque ela resseca o corpo absorve o líquido então tem que dar umas burrifadas de água não sei o que e ela já volta com todo o seu poder ali que massa a mulher também a babosa é uma parada incrível olha lá o Roberto tem se joga na babosa irmão nas horas dos seus rituais ali em feira será que tem babosa para vender? não sei né tem que dar uma procurada tem aqui em São Paulo tem eu já vi que massa mas o negócio é plantar é plantar não só nos rituais assim com você mesmo acho que eu também pratico os rituais quando eu tenho uma relação com alguém quando eu sinto que existe essa possibilidade que aí já começa a aprofundar muitas coisas que são coisas até que eu faço no curso eu faço os rituais para sacralizar a relação e apaziguar a relação entre o homem e a mulher vamos dizer assim para buscar quebrar os traumas que o patriarcado acabou causando também quando eu vejo que uma mulher ela precisa receber algum aspecto de perdão o perdão eu procuro praticar em várias linhas tanto do homem para a mulher quanto do branco para o negro para o índio ou para quem tiver que seja sabe vamos dizer que os menos favorecidos e humilhados pela raça branca que eu represento nessa encarnação pelo menos então eu acho que a gente tem um grande potencial mesmo que eu não tenha sido o culpado eu me autorresponsabilizo por isso eu acho que um dos rituais para fazer isso também que eu utilizo para fazer com as mulheres é fazer uma massagem nos pés onde eu começo nos pés principalmente e aí depois se tem uma se tem a possibilidade de adentrar outras partes não necessariamente sexuais mas sim como somos sexuais então a massagem eu acho que acaba sendo sexual sendo ela dita que é sexual ou não há um contato e muitas vezes a libido é mexida também no ato do você mesmo já vi você falando de uma live sua que você faz massagem em homem que você não tem problema nenhum com isso então existe também eu vejo que existe também quando eu também sou massageado por homem ou quando eu vejo um homem fazendo massagem que existe o estímulo da energia do tesão a energia tem um nome mais bonito a energia orgástica vamos dizer assim mas eu acho que essa é a parte a parte da de utilizar a babosa mas não só para um amor não era nem da babosa mas era do auto amor o auto amor de você sair daquela coisa falocêntrica de quando se relacionar com outra pessoa também você ter um autoconhecimento se a gente precisa ir para a nossa casa interior a gente tem que cuidar também aonde estamos na prática aqui do nosso corpo e explorar de outras maneiras aqui para a gente conseguir sublimar essa coisa sabe se amar se beijar tipo eu faço umas loucuras imagina para onde não vai uma porra dessa mas a porra ela não o que eu gosto mais de fazer o que eu gosto mais de fazer é é me cheirar cara eu me conecto muito com o cheiro eu gosto de cheirar e cheirar aquelas regiões onde mais fica o cheiro mais visceral mesmo sabe levantar o braço aqui dar aquela meu eu acho muito bom meu cheiro cara e parece meio doido isso a gente está acostumado a associar também cheiro visceral assim de pele com coisa ruim né tá com CC não sei o que velho puta pra mim é o melhor cheiro inclusive nas relações também sabe quando eu encontro assim quando eu tenho a chance de encontrar com uma mulher que que está digamos assim nesse mesmo caminho desassociou um pouco da questão de excesso de limpeza e até isso cara é demais a gente é uma sociedade que coloca a gente pra se limpar demais o tempo todo então a gente não tem conexão com a terra né com os nossos próprios cheiros lógico que quando a gente se desde pequeno desde que eu nasço desde que eu sou criança ou quando eu começo a ter meus começo a exalar os cheiros mais fortes eu já escuto que são que são cheiros ruins mentalmente eu já vou criar esse padrão né é ruim então quando eu pego e encontro alguém que está com cheiro de gente mesmo eu acho que é cheiro ruim é cheiro de gente né cara é cheiro do corpo perfeito é perfeito eu gosto muito de me cheirar faz muito sentido isso que você falou e me mostra vários aspectos isso até eu eu falei a palavra deturpando a palavra porra né que é um um efluvio mas tipo puro cara a gente como as coisas que a gente coloca pra fora né tanto nas questões mas dos cheiros e tudo mais a gente acaba isso tá errado isso tá ruim precisa limpar e não sei o que cara as mulheres hoje elas colocam o seu próprio sangue num lixo tipo vai se misturar com tipo a sua força vital ali que tem um potencial energético de conexão com a própria terra um absorvente que polui que é tipo uma fralda que zoa tudo o homem vai lá joga num ralo cara a gente tem a gente tem uma um potencial energético nisso tipo primeiro que quando a gente ejacula bom voltando um pouco na nossa lua quando a gente começa a trabalhar a questão da conexão com a lua e percebe esse movimento que é essa efluvio a hora certa quando essa força é a melhor hora de sair é também porque a nossa energia do nosso intento que a gente também pode colocar a força em conexão com a lua por exemplo hoje vai começar uma lua nova hoje à noite então eu vou fazer as pessoas plantarem um intento nelas mesmas para que seja gestado a lua é onde a gente gesta as coisas não só as mulheres gestam um filho que tem essa questão também que não são nove meses são dez luas para uma gestação de uma criança a gente gesta os nossos intentos o homem também tem essa conexão de gestar coisas de gestar projetos pontades e tudo mais então quando a gente está ejaculando quando a gente está colocando essa energia para o mundo a gente também está mandando para o universo essa força quando ela já está bem concentrada e se a gente fica estimulando o tempo todo essa energia não se concentra o suficiente para os nossos intentos se firmarem principalmente dentro da gente isso para um libriano que sou é muito complexo é tipo parece que será que eu faço isso será que eu faço aquilo se eu não tenho firmado concentrado uma energia dentro de mim principalmente que eu preciso concentrar o ciclo masculino qual é não é junto com a lua também a gente também tem essa energia tem os ciclos solares tanto para o homem quanto para a mulher mas também tem os lunares tanto para o homem quanto para a mulher então a gente também concentrar essa energia do nosso intento para a gente plantar essa semente que é o sêmen no universo com os nossos intentos também então se a gente fica estimulando colocando para fora toda hora a gente vai ficar na deturpação da energia ocorrer atrás de dinheiro tipo é uma hipnose existe uma hipnose a frequência que o mundo vive é hipnótica essa busca de dinheiro então a gente tem que aprender a sublimar muito as nossas energias tanto sexuais mentais aprender a se conectar o xamanismo ele me traz muito isso de conexão com a natureza das coisas nossa própria a natureza a natureza nós somos a natureza a astrologia é a natureza então como a gente se conectar de novo com as forças naturais para saber por exemplo é uma época boa para começar um projeto a lua minguante hoje a gente ainda está acabando uma lua minguante até hoje as 22 horas e 38 minutos no horário de Brasília em São Paulo pelo menos a gente vai estar com uma lua minguante então hoje tipo mano vai lapidando só o que você tem ali e tal para a partir de então na lua nova você ver dentro do seu signo qual que é tudo isso que precisa ser lapidado e investido também deixa eu ver temos 8 minutos para ver o que pode ser investido nessa força dessa conexão de como a gente lidar eu falo que a gente vive num tabuleiro onde a gente não conhece as regras de um tabuleiro então a gente fica tentando e fica batendo cabeça a gente faz as coisas na nossa vontade eu preciso ganhar dinheiro eu preciso ganhar dinheiro e fica inventando coisas se frustrando e vem o que tem algumas pessoas que conseguem sabe lá Deus porque dentro dos seus talvez elas saibam muito mais do que aparentam saber inclusive nessas questões de ganhar dinheiro mas não quer que ganhar dinheiro também represente que a pessoa é feliz tem um monte de gente que é rica pra cacete e não e não é feliz tem gente que é tipo princesa Diana que era tinha tudo no mundo e não era feliz tipo era aprisionada em várias questões então a gente é muito preso é muito aprisionado em muitos pré-conceitos coisas pré-concebidas de uma sociedade que a gente tem que aprender a se conectar de novo com a natureza do que somos somos animais então vamos sacralizar essa nossa parte animal nos consagrando na matéria eu tava até falando com a Catarina que aqui ela tá até acompanhando a gente o Insta dela é querida mulheres das estrelas ela falou com ela eu ia fazer um comentário sobre ela também ela fez uns comentários bem interessantes aí desculpa te interromper de Vênus Júpiter e tudo mais ela é fantástica desculpa te interromper não, que isso ela é fantástica a gente tava conversando que o que mais distancia eu acho o ser humano assim do resto da natureza é essa nossa consciência de que a gente precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo tipo assim a gente não tem que isso é um processo mental que só o ser humano tem que atrapalhar a gente muito porque o resto da natureza só é sabe sei lá o cachorro quando ele levanta de manhã ele não pensa nossa será que eu tenho que comer será que se eu comer a comida do outro não ele só faz as coisas a natureza ela tem uma como você falou várias vezes ela tem uma inteligência que funciona por si só e eu não sei porque o ser humano isso aí pode até me falar um pouco melhor da sua concepção disso o ser humano vem com uma consciência que afasta ele da natureza pra mim o processo mental ele afasta a gente da essência mas também é uma das coisas que torna a gente humano porque o que torna a gente humano é essa consciência de que a gente é um ser porque os animais não tem essa consciência de que ele é um ser individual ele faz parte do todo então pra mim a mesma coisa a mesma característica que torna a gente um ser único humano é a mesma coisa que afasta a gente da parte a mama então é muito doido pra mim isso eu ainda não aprendi como achar esse equilíbrio dessas coisas então eu parto eu parto sempre pro que aí é o tantra que vai estar me ajudando com isso eu parto pro corporal então eu tento sempre seguir mais e é difícil você identificar ainda o que é uma justificativa mental sua e o que é corporal mesmo mas eu faço um estudo de meditação profunda muitas vezes utilizando algumas medicinas o rapé consagro o rapé quase o dia em jejum de manhã quando eu consigo uma vez por mês eu vou pra uma cerimônia de aiguás que são todas as coisas essas medicinas essas florestas trazem a gente bem pra dentro então eu tento me conectar cada vez mais com o meu corpo tentando me desassociar esse processo mental doido que a gente vive é uma das questões a minha vida é essa é bem complexo é que a gente tem quatro minutos agora dentro do meu ponto de vista teria que fazer outra live pra fazer sobre isso mas infelizmente eu não poderei mas a gente pode até marcar mas de uma forma mais sucinta existe a força das sombras que querem nos aprisionar nessas frequências hipnóticas e elas tipo sabendo dos movimentos que a gente tende a viver no planeta de busca por uma porque a Terra vai ascender então ela vai buscar trazer todo mundo que não tiver a frequência suficiente é errado sim se masturbar todo dia ela vai ela vai buscar trazer tipo apegar todo mundo que não tiver na frequência pra ascensionar junto com a Terra e aí serão os exilados da Terra procura aí os exilados de capela os problemas que eles causaram em Atlântida e tudo mais mas que quem não tiver a frequência de se sublimar porque a Terra vai ascender se a gente vai ter a capacidade frequencial de ascender junto com a Terra é esse o ponto então se a gente não tiver a gente vai pra um outro planeta onde tem aquela energia animal ainda regendo porque é isso que eles fazem pra gente se a gente não se conectar ou então a gente tem que fazer o que? se conectar no nosso Santo Coração Crístico pra saber como a gente saber lidar com o denso e o sutil pra sacralizar essa matéria aqui porque essa matéria aqui agora ela vai ser sacralizada ela vai viver numa outra frequência deixa eu ver quanto tempo a gente tem Hugo procura aí tem vários livros procura aí As Coraças Musculares do Wilhelm Reich eu não lembro direito eu não lembro o título mas tem várias pessoas que falam sobre isso e é uma teoria do Reich As Coraças Musculares procura que você vai achar muito bom Sim a gente tem que quebrar essas Coraças mesmo em nós e somos uma cebola de várias dimensões que temos que ir adentrando a nossa casa então assim a gente vai reconhecendo e sublimando cada uma das nossas camadas e se sacralizando e a sexualidade é uma das grandes chaves e eles pegam aonde? deturpando a nossa sexualidade quem se coloca num movimento eu já tive vários ataques eu faço viagens astrais eu já tive vários ataques de bruxo negro no campo astral então eu tenho que sempre estar me protegendo eu tenho que sempre estar chamando as forças dos mestres ascensionados que eu trabalho com eles também dos raios que eu trabalho para sempre estar me protegendo porque as forças involutivas vão estar trabalhando forte para a gente não ascensionar junto com a Terra temos mais um minuto e 15 amei o papo também Sink Underline Pio caraca meu irmão é muita coisa que a gente teve que falar é então a gente tem que pegar e dividir essa live dá para pegar e fazer umas 10 só com o que a gente foi falando é verdade eu tenho muita velocidade de te perguntar muita coisa porque eu acho que a gente tem pode perguntar eu digo assim só que não vai dar tempo de falar sobre isso agora você tem meu WhatsApp você tem meu WhatsApp ah sim a gente te perguntava em uma live para a gente poder ir trocando ideia porque eu acho que a gente ao mesmo tempo que se aproximam a gente tem coisas que dá para se complementar bem porque eu acho que eu estou eu estou em um lugar um pouco mais digamos que denso da coisa e você está mais no sutil você tem essa percepção entrando no meu curso hoje entrando no meu curso hoje mas eu acho legal esse meu lugar de denso acho que não mas você vai saber transitar entre os dois não é o ponto hoje a noite a gente começa esse curso custa 50 reais eu tenho 5 segundos você